Bom dia, pessoal. Aqui é o Zé Roque. Estou aqui no postinho do Bom Sucesso. Vim trazer minha esposa para curar o sangue. Eu estou aqui aguardando ela terminar lá. Estou aqui no carro, está chovendo bastante. Eu quero desejar tudo de bom para vocês. Um bom dia, muita paz, muita felicidade. A todos vocês que têm inscrito no meu canal, canal do Zé Roque, canal de oração, mas é onde mostra muitas coisas boas, maravilhosas. Talvez alguma coisa até fique engraçada, né? Mas não tem nada que possa atrapalhar, né? Porque a gente fala, tudo que a gente fala, é vigiando também na palavra, porque o Espírito Santo de Deus não deixa nós falar palavrões, né? Palavras que não agradam o Espírito Santo. Se a minha boca soltar palavrão, ele afasta de mim, tá vendo? Então, eu posso até falar alguma coisa que vocês acham engraçada, mas tudo é sadinho. Tudo sadinho, em nome de Jesus. Quero mostrar para vocês um pouco a vilinha aqui. Mostrar a vilinha aqui, aí. Essa vilinha aqui, ele tem o costinho. O costinho tá ali na frente. O costinho tá ali. Ali na frente. O costinho, aqui a escola. Escola ali, ali é a escolinha. E é assim, é uma vilinha. É o chamado Bom Sucesso aqui nesse bairro. E aí, vai pra lá. Lá tem o silo. E tem muitas coisas aqui. Então, é muito antigo isso aqui, mas não cresce, porque não tem lugar de crescer, né? Não tem muito espaço. Então, ele é pequeno. Mas não tem muita casa. Tem um ponto de comércio ali. E é o barzinho ali, né? E hoje é um... É um... Ele é um supermercadinho, tá? E lá em cima, a montanha lá, onde passam as torres lá. É o campo lá, onde o senhor lhe tira os leites dele. É isso aí. Então, eu quero desejar tudo de bom pra vocês. E pedir pra vocês, aqueles que não são inscritos, se inscrevam neste canal. Porque eu, brevemente, terei vídeo muito, muito bom para apresentar pra vocês, tá? Que Deus abençoe vocês todos. E desejo que vocês todos fiquem com o Senhor Jesus no vosso coração. Amém? Deus abençoe. Jesus te ama. Jesus te ama a todos. Amém. Amém. Amém.